Nós estamos aqui, pode ser aqui, doutor, a gente está ao vivo, está ao vivo, está ao vivo, está todo mundo aqui, doutor, a gente já atende a informação. O Nico está organizando aqui, peraí, peraí, aqui é o tio, eu quero do Helio, o Helio show de fábrica, o pessoal show de fábrica, vem aqui, porque para mim, como delegado, é eu orar aqui, o pessoal do 98 de febre, assista excepcional, o doutor Wendel e a equipe do 98. Doutor Gertz, eu não passava pela cabeça de vocês de que o Fupertino voltaria para o local do crime, para a mesma região de mim, para a minha família, foi uma surpresa para vocês quando veio a informação, como é que chegou essa informação, como é que foi todo o desenrolado dessa investigação? O doutor acabou de ver, ele teve que voltar. Estava sendo monitorado, acabou a grana, teve que voltar para casa. Doutor, você acredita que ele estava contando com a ajuda desses mesmos criminosos ao longo desses quase três anos? É muito provável, é muito provável. Ajuda de criminosos que vão ser investigados e apurados, com certeza. Já tinha uma ligação com ele, antigamente, até ali com a loja de carro que ele mantinha, tem alguma suspeita em relação a isso? A polícia vem investigando desde que ele cometeu o crime. O Tonico já foi em três países atrás do rapaz e chegou perto várias vezes. É confirmado que ele passou lá na fronteira, lá pelo Paraguai? Ele quando me viu, ele me viu, ele até fez uma analogia, né, aquele filme de, como é que chama? Os Miseráveis. Onde tinha um policial que seguia prender um cara lá que roubou a estátua, na igreja, o vovó Jean, você entendeu? Ele falou, pô, você ficou atrás de mim? Não só eu, como toda a polícia de São Paulo ficamos. Ele fez até essa analogia brincando comigo. Ele falou, quase que você me pegou na fronteira. E foi mesmo. Ele estava com uma banquinha de sanduíche, nós tínhamos informação que estava vendendo sanduíche. Chegamos lá, entramos na banca de sanduíche, mas alguém avisou ele e ele saiu um pouquinho antes, de nós, cinco minutos. Nós tivemos uma barbearia, uma barbearia, Gerson, também quase prendemos ele fora de São Paulo. Foi o estado de São Paulo que está de parabéns. Essa operação sufoco montada agora, está de parabéns. Porque o limbo esforça, sabe? O pessoal da Santo Amaro conversando toda semana, como tem que dar uma resposta e prender, porque aqui em São Paulo, bandido não vai se criar. Pode ter demorado, a resposta foi do que foi para o país. Por onde ele passou antes de chegar no hotel, doutor? Por favor. A prisão dele estava no hotel, antes de informação que ele ia para o hotel. O doutor, o doutor, o doutor... O senhor, o senhor de fábrica? O senhor de fábrica comigo aqui. Por onde ele passou antes de chegar no hotel? Não, ele esteve em vários lugares. Nós o perdemos na barbearia, o perdemos várias vezes. A doutora Ivalda ficou emocionada, ela começou a cair lágrimas aqui, como o doutor apresentou para ela. A senhora ficou chorada, porque ela teve várias e várias cobranças. Nós, a polícia, viu, ganha? Tivemos várias cobranças, certo? E hoje foi pouco para a polícia. Por isso que eu queria que o pessoal que ficou na campanha, que atribui, a polícia aqui. Porque, ó, eu como delegado-geral, o delegado-secional, nós temos que proporcionar aos nossos policiais a motivação, a vontade para que eles não tenham que dar recursos. Os recursos nós estamos tendo. Então, estamos dando recursos para eles. Como foi o momento da prisão, doutor? Isso aí que eu quero com o doutor Fahle. Eu não quero adiantar, eu quero com o doutor que chegou lá. Doutor, fala com o ministro da rede de apoio que ele teve. A rede de apoio é isso que vai começar as investigações com o doutor Glecson agora. Quem ajudou esse vagabundo, quem ajudou ele, vai pagar agora, entendeu? O estado perdeu dinheiro, perdeu tempo, perdeu funcionário, vai começar agora. Você que ajudou esse vagabundo, vai ser restabilizado agora. Doutor, ele deu avisada várias vezes aqui ao chegar do DHPP, no Palácio da Polícia. Como ele nega? Como ele nega, doutor? Ele falou que está negando o clima, é direito dele. Ele nega o que ele quiser aqui, fala o que quiser. O que ele falou para você? Ele falou que é inocente. Não foi ele que prometeu. E foi quem ele falou para vocês? E por que? Não. Pô, ele está louco. Mas o doutor, você pagou o dinheiro dele, ele voltou para fazer o que? Buscar recursos, recursos e tal. Ele não esperava que a polícia ia chegar. E outra, ele é cínico, cara de pau, né? Que ele dá uma celulatagem em cima da gente. Mas, pô, eu estou com 43 anos de janela, o cara vem falar aqui, não dá. Entendeu? Não, doutor, é cego aí. Vai, doutor. Doutor, doutor. Doutor, doutor. Doutor, doutor. Doutor, doutor.